Sarabás, pomogiras, lara, oieee! Chora, violino, chora, chora de saudade e dor Chora, violino, chora, que eu perdi meu grande amor Chora, violino, chora, chora de saudade e dor Chora, violino, chora, que eu perdi meu grande amor O cavalo e minha sogra morreram no mesmo dia Do cavalo eu tive pena da minha sogra Alegria, eu disse chora, chora, violino, chora Chora de saudade e dor Chora, violino, chora, que eu perdi meu grande amor Chora, violino, chora, chora de saudade e dor Chora, violino, chora, que eu perdi meu grande amor Da minha casa pra sua casa tem o rastro de uma cobra Vou dizer a sua mãe que ela vai ser minha sogra Eu disse chora, chora, violino, chora Chora, violino, chora, chora de saudade e dor Chora, violino, chora, que eu perdi meu grande amor Chora, violino, chora, chora de saudade e dor Chora, violino, chora, que eu perdi meu grande amor Chora, violino, chora, que eu perdi meu grande amor Chora, violino, chora, chora, que eu perdi meu grande amor Saravás, pombogiras, salve suas forças